Bem-vindos ao podcast desta noite. Hoje abordaremos o importante tema da agnose como filosofia de vida. Poucos sabem, ou se dão conta, que a agnose é todo um sistema de vida, toda uma filosofia de vida, orientada para a autorrealização íntima de nosso próprio ser. Seus princípios doutrinários devem ser estudados, analisados, compreendidos e absorvidos com o passar do tempo. Só a prática, a vivência, a experimentação trazem os resultados concretos. Tais resultados sempre foram e sempre serão de natureza psicológica e íntima. Como decorrência natural desse trabalho sobre nós mesmos, aqui e agora, criaremos uma nova visão de mundo. Desenvolveremos uma nova forma de pensar e de sentir, e por extensão natural, passaremos a agir segundo as leis de harmonia universal. Uma vez que passemos a compreender os propósitos e as finalidades da doutrina agnóstica, já não faz mais sentido prosseguir com as mesmas coisas que tanto encanta nossa personalidade aqui neste mundo. É preciso ir além, para mais ocultos lugares, para as regiões desconhecidas de nossa natureza íntima. Cada escola, cada religião oferece algo para o nível de pessoas, ou, segundo, o nível de ser de cada um. Mas chega um momento em que, nesse lugar, já não se tem mais respostas para as questões mais profundas. Então, aqueles que sentem inquietudes, saem em busca de novas respostas, em outras escolas ou religiões. Essa busca é natural. O gnosticismo também é algo a ser buscado e estudado. No início, o estudo se limita à esfera do intelecto. Fazemos leituras e releituras, buscando entender e captar o sentido conceitual raso da doutrina. Mas, à medida que avançamos no entendimento e na compreensão da doutrina, vamos colocando, em prática, novos princípios de vida, de conduta e de convivência. E isso nos trará novas compreensões e entendimentos, bem mais profundos. Se ficarmos apenas na teoria, nada se transformará em nosso interior. Nenhuma nova realidade psicológica será construída dentro de nós, pois as realidades interiores precisam ser construídas e edificadas de forma deliberada e consciente, aqui e agora, enquanto vivemos a vida tal qual se apresenta. O grande foco do trabalho gnóstico é a doutrina psicológica. Se alguém quer mudar sua forma de ser, primeiro de tudo deve mudar sua forma de pensar, de sentir e de agir. No entanto, é preciso saber como mudar, em que direção caminhar e com que objetivos e metas vamos fazer esse trabalho. Muitos pensam que mudar de vida é passar a ganhar mais dinheiro, ser promovido, fazer carreira, como se isso, de fato, trouxesse melhoras e mudanças substanciais em nossas vidas. As verdadeiras e reais mudanças não são externas, mas sim internas. Falamos de mudanças de valores. Necessitamos urgentemente plasmar dentro de nós os valores de alma, os valores do ser, dos quais, neste momento, somos bem carentes. E qual o maior propósito de mudarmos algo internamente? Só existe uma finalidade, forjar a alma e encarnar o ser. O resto é descartável ou não prioritário. Portanto, é preciso estudar e conhecer as leis da vida para realmente alcançarmos a paz de espírito e a felicidade da alma, cenário esse que exige previamente a edificação dos valores espirituais dentro de nós mesmos, aqui e agora, neste mundo de carne e osso. Atualmente, as pessoas estão se destruindo a olhos vistos. Não conseguem dormir, não conseguem ter paz, sentem medo de tudo e de todos, além de sentirem muita insegurança sobre o futuro. Atrás disso tudo, há muitos apegos a coisas banais e sem valor. Não dormem porque vivem agitadas, correndo atrás de ilusões. O pior de tudo é que não sentem necessidade de mudar, ou se sentem, não sabem em que direção mudar, nem para onde caminhar ou com que finalidade. Em geral, essas pessoas priorizam o vazio e o niilismo de suas existências e desesperadamente se lançam ao consumismo desenfreado, achando que assim preencherão seus vazios de alma. Ou então, creem que a autorrealização está na conquista de patrimônios materiais ou no aumento da conta bancária. Despedaçam seus pobres cérebros e seus centros psicofísicos com preocupações inúteis e desnecessárias. Não entende nem consegue entender que a simplicidade e o despojamento é tudo que nossa alma precisa. A gnose ensina que a mente não sabe nada. Só a consciência sabe sobre o dia de amanhã. As pessoas perderam a fé na providência divina. Se tornaram céticas e desesperadas. Crem que a tecnologia e os avanços da ciência materialista lhes darão paz e felicidade. Neste momento, antes que seja muito tarde, é preciso que nos desidentifiquemos com as coisas da vida. A felicidade, repetimos, está nas coisas simples e belas da vida. E isso não custa nada. É de graça, ao menos por enquanto. A psicologia agnóstica é trabalho de auto-observação e de permanente análise de nossa conduta. Isso, com o tempo, leva ao despertar da consciência, a dar-se conta de si mesmo, de quem somos. Hoje, não sabemos quem somos, nem por que nascemos. Viemos ao mundo trazidos por uma força poderosa, inevitável. Sobre isso já falamos em nosso primeiro podcast, denominado Inevitabilidade. Uma vez nascidos neste mundo, passamos a viver mecanicamente, cumprindo determinadas condutas pautadas pela sociedade como um todo, sem qualquer tipo de questionamento, e seguindo uma programação neurótica de compromissos sociais, familiares e profissionais. Somos sorvidos e devorados por todas essas coisas. Nada fazemos pelo ser, e sim, passamos pela vida em vez de viver. Sair da mecanicidade, deixar de ser arrastados pela vida, pelas circunstâncias, é o que temos a fazer agora. Agora, é necessário, mediante reflexões íntimas, darmos-nos conta de que somos uma alma ocupando um corpo. Somos uma consciência que nasce e renasce. De quantas vidas viemos, por que voltamos, como nos sentimos, como alma aprisionada num corpo, ou nos sentimos meramente como um corpo que pensa. É preciso acordar, despertar, conhecer a si mesmo, agora, neste momento, para então caminhar na direção rata, que é a nossa morada oculta. A gnose ensina os fatores necessários para o despertar, para o crescer espiritual e para se autorealizar intimamente. A gnose não existe para explorar a credulidade alheia, nem para manipular as pessoas, e muito menos para tirar proveitos econômicos ou financeiros. Portanto, não estamos aqui para vender algo, nem converter ninguém, cada qual deve estudar a gnose por si mesmo, e depois decidir se vem ou se vai. A liberdade de credo existe e deve seguir existindo. Não vamos a outras religiões e igrejas para converter alguém, nem buscamos colecionar seguidores. O gnosticismo visa a tão somente liberar as pessoas de suas próprias crenças e de suas próprias limitações humanas. Convidamos todos para, livremente, conhecer e investigar a gnose e o gnosticismo. A filosofia gnóstica de vida se baseia na conduta reta. Reto pensar, reto sentir, reto agir e reta maneira de ganhar a vida. Isso inclui respeito e veneração para, com tudo e com todos, forçar alguém a crer ou aceitar algo, convencer alguém pela força ou pela ameaça, é coisa que praticam os irmãos das sombras. A gnose ensina que somos sementes divinas habitando formas humanas e que estamos aqui para morrer em nossas imperfeições e para tudo aquilo que não seja a natureza de nossa essência, de nossa alma e de nosso ser. Isso quer dizer, todos estão permanentemente convidados a morrer em defeitos e crescer em virtudes. É preciso forjar nosso embrião áureo para depois forjar nossa alma e, mais tarde, cristalizar os valores de nosso ser aqui neste momento. Na próxima semana, abordaremos o tema do embrião áureo. Por hoje, até aqui nossas palavras. Voltaremos em três minutos para responder as questões e comentar os aspectos que nos forem postados durante este intervalo. Muito obrigado. Paz e Inverencial. Paz e Inverencial. Paz e Inverencial